Hey, my friends! Eu sou a Dora Aventureira e hoje nós vamos em busca de uma nova aventura. Esperem, algo está errado. Vocês notaram algo faltando? Quem? Ah! O Botas! Ele sumiu! Onde ele está? E aí, Dora? Nossa! Um novo amiguinho! Mas, o que será que ele é? Um elefante? Um coala? Ou um coalfante? Comente aí! Enfim, qual é o seu nome? Eu sou o Trombinha, tá ligado? Eu estou aqui para te ajudar a achar o Botas, morou? Seca! Nossa! Que grito é esse? Parece a voz do Botas. Seca! Nossa! O que será que ele está gritando? Por parabéns? Por socorro? Ou será um cavalo relinchando? Socorro! Eu não escutei. Socorro! Vem logo! Ah! Isso mesmo, pessoal! O Botas está gritando por socorro! E agora, Dora? O que nós faz? Precisamos ajudar. Mas eu não sei de onde os gritos estão vindo. Hum... Já sei! Vamos poder ajudar o Mapa! Então vamos chamar o Mapa junto comigo, hein? Mapa! Mais uma vez! Mapa! Vamos lá! Mapa! Oi, Dora! Eu sou o Mapa! É! O Mapa! Se quiser ir algum lugar, é só me chamar! Sou o Mapa! Se estiver perdido, é só contar comigo! Sou o Mapa! Sou quem? O Mapa! Sou 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 o Mapa! Tá bom! Sou o Mapa! Sou o Mapa! Sou o Mapa! Ei, mas tá bom aí, véi! Eu sou o Mapa! Tá bom, véi! Dora, o som está vindo da direita do rio! Você vai ter que ir aqui onde nós estamos reto! E aí, no caminho você vai ter uma trifurcação! Ou seja, três caminhos! E aí é só você ir no caminho da direita! Entendeu, Dora? Da direita! Pra direita! Entendi! É muito fácil! Fácil demais, vamos! Vai pela direita, véi! Mas, Dora, uma coisa importante, viu? Você pode ir pela esquerda ou para a direita, dá no mesmo! Mas nunca vá pelo meio! No meio é um lugar muito perigoso! Possui noias, traficante, assassino! Tem muitas criaturas malignas! Então, tome muito cuidado! Senão vai ser morte na certa! E tenha um bom dia! Sou o Mapa! 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 Com os caminhos! Ah! Mas eu não lembro para onde o Mapa disse que temos que ir! Será que foi para a direita? Para o meio? Ou na esquerda? Foi pelo meio! Foi pelo meio! Pelo meio! Foi! Você tem certeza? Confia! Ah, tá! Vamos lá, pessoal! No meio, no meio! No meio, no meio! Trominha! Tenho certeza que o caminho foi esse! E aí, novinha! Beleza? É o seguinte, ó! Não quer não dar um tapinha aqui? Uma tragadinha? O que é isso? Isso aqui é um cigarrinho! Se tu estiver triste, é só dar uma tragada! Tu fica suave! Na hora! O que vocês acham, amiguinhos? Eu devo aceitar? Eu não ouvi! Fale mais alto! Isso mesmo! Não devemos aceitar coisas de estranhos! Vamos lá! Minha, mó vacilona! De graça! O cigarrinho aí não aceita! Mas também o bichinho é do bom! A menina só olhou e já ficou noiada! Eu vou é... Fumar eu mesmo! E aí, novinha! Passa a bolsa! Essa não! Um bandido! Todos comigo! Bandido não pegue! Bandido não pegue! Isso aí não confia comigo não, viu? Negócio de bandido não pegue! Então sai comigo não! Ou passa a bolsa ou leva a bala! Ai, e agora? O que faremos, Trombinha? Ah! Essa não! O Trombinha fugiu! Fiquei aqui sozinha! Como é? Vai passar ou não vai? Vai passar ou não vai? Tá bom, passa! A bolsa! A bolsa! Valeu! Pois é, amiguinhos! Se um dia um animal de raça desconhecida e com Trombinha lhe der o conselho, não aceite não! Me ferrei! Me ferrei! Me ferrei! Me ferrei! Me ferrei! Socorro! Eita! É o grito do Bottas! Bottas! Cadê você? Socorro! Não é o Bottas! Quem é você? Eu sou o Sapato, irmão mais novo do Bottas! Eu tava só chamando minha prima chamada Socorro! 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 Oi, Sapato! Tu demorou, Socorro! Eu tava te chamando faz tempo! Essa não! O Bottas continua desaparecido! O que faremos? E é? Ele se perdeu? Pô, vou te ajudar! Eita! Agora temos um novo amiguinho! Será que eu e o Sapato descobriremos onde é que o Bottas está? Então, compartilha o vídeo, deixa o like e nos vemos na próxima aventura! Bottas, Bottas! Cadê você? Bota, bota! E aí, Socorro! Meu nome é Trombinha! Pega na minha tromba! Sai pra lá, bicho feio! Oi, pessoal! Não tinha visto vocês aí! Ah, ainda não encontramos o Bottas! Mas não vamos desistir, né, esse sapato? É isso mesmo! Falando nisso, cadê o Trombinha? Cadê o Trombinha? Vamos gritar e chamar por ele pra ver se ele ouve! Trombinha! 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 Qual é, mano? Deixa eu dormir! Sacanagem sair, véi! Morre é saca, véi! Nem consegui dormir direito! Trombinha! Temos que encontrar o Bottas! Vamos lá? E sapato, você vai conosco também? Sim! E você? Que tal irmos juntos procurar o Bottas? Bora lá? Bota, bota! Onde está o Bottas? Olha, pessoal! Tem duas pessoas! Pra quem eu devo perguntar primeiro, onde está o Bottas? A moça bonita ou o Mascarado? Eu não ouvi! Cole mais alto! Ah! A moça bonita? Ok! Vamos lá! Bota, bota, o Bottas, o Bottas, o Bottas, o Bottas... Senhorita, trinta real! Como é? É trinta real, se quisermos servir isso! Ah! Olha, Trombinha! Olha o sapato! Ela vai nos ajudar por apenas trinta reais! Não, Dora! Eu acho que ele quer dizer outra coisa! Ué! Eu não entendi! Você entendeu? Então, você quer ou não quer? Moça, eu quero saber se você viu um macaquinho das costas vermelhas por aqui! Desculpa, querida! Não vi nenhum macaquinho aqui! Essa não! Temos que perguntar ao homem mascarado! Vamos! Olá, senhor! Você ouviu um macaco? 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 Cadê? Cadê? O Bodo! O meu amiguinho Bottas! Ele tem as costas vermelhas! Olha só, garoto! Eu tenho uma vale no acostamento! Tá cheio de doces! Quer uma bolinha? Quer uma bolinha? Olha o sapato! Olha a trombinha! Ele quer nos dar carona e ainda é doces! Não, Dora! Confia nele, não! É uma cilada! Ele tá metendo, Dora! É não, é não! É não, é não! Eu tenho doce! Morre, Dora! Eu tenho doce! Vamos! Botas! Botas! Essa não! Até agora não temos nenhuma peixe de onde o Botas está! Olha, pessoal! Um bichinho do mato! Vamos chamar ele? Bichinho do mato! Vem cá! Olha, amiguinho! Qual o seu nome? Pinho! Você veio da onde? Eu venho do espaço! Você viu meu amigo Botas por aí? Aqui, aqui, aqui! Aqui! Hein? Responde! Não! Essa não! O Botas está difícil de ser encontrado! E agora? Para, para, para! O que foi? Busque conhecimento! Ah! Tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! É! Não deu! Não sei onde o Botas está! Ele é o meu animalzinho preferido! Não me leva a mal, Trumbinho! E sapato! Tranquilo! Não ligo! Nem eu, Dora! Mas e você? Você sabe onde o Botas está? Eu já procurei ele em tudo que é canto! E aí, rapaziada! Botas! Onde você está? Atrás de tu! Oi, Dora! Botas! Onde você estava? Eu estava viajando! Sabe como é, né? É a época do agasalamento! Aonde? É o Madagascar! Procurando macaquinhas! Hoje é verdade! Esqueci que é o agasalamento! Que vacila aí, véi! Nem me chamou para pegar as macaquinhas! Oxe! Mas você nem é macaco! Oxe! Tem besteira não! Aqui passa trombe geral, véi! Mas Dora, eu passei o dia perto de tu! Você estava perto da gente o tempo todo, Botas! E você? Você viu que ele estava presente desde o começo do vídeo? Então comenta aí! E deixa o like se você quer outra aventura! Até a próxima! Bota, botas, achei o Botas! Bota, botas, achei o Botas! Bota, botas, 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 botas!